Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar coriçada O E7 que vai te chamar e você vem regolar no safada O GW que vai te chamar e você vem regolar no safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca Taca a buceta da pica na paca Taca, tcheca, tcheca, taca, 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 taca Transcrição e Legendas por Quintena Coelho